Parabéns a você Que cantar a minha felicidade E a felicidade Que o Senhor não morreu E o parabéns a você Que cantar a minha felicidade E a felicidade E a felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade To ta me A felicidade A felicidade Me aleg hatte Eu acreditava a 음악 Obrigado.